Olá a todos, eu sou Renata Levy dos grupos Dona Fada. O nosso tutorial de hoje é para fazer esta batinha estilo aventalzinho e um tapa-fraudas. Vocês vão ter dois moldes com alguma diferença. Ambos são moldes para o tamanho 3, 6 meses, mas um deles cruza atrás e o outro não. Vocês podem fazer ela de forma simples, como está nessa daqui. Este é o molde que cruza atrás. Ela é feita numa peça só, que fica dessa maneira. É bastante simples de fazer, uma peça simplíssima realmente. Não dá trabalho nenhum, além dos cuidados naturais que a gente tem quando precisa fazer costuras curvas. Tem esse modelinho, então, que é cruzado atrás, que eu fiz normal. Ele não tem dupla face, ele tem forro, mas não é dupla face. Ou você pode fazer o modelinho que não é cruzado atrás. Ele tem uma alça que também é alça com botão de pressão e um botãozinho atrás. E este modelo é dupla face, podendo ser usado de qualquer um dos lados. Para esse modelinho, eu fiz o tapa-fraudas. É um tapa-fraudas simples, com babadinho atrás. E o modelo que vai ser apresentado no vídeo é este modelo cor-de-rosa. Eu quero lembrar a vocês, de antes de imprimirem e de cortarem o molde, que leiam todas as instruções que constam do arquivo. As instruções estão lá porque são importantes. Para que vocês obtenham um bom resultado, é necessário ler todas as instruções. O molde pode ser encontrado no link que está na descrição do vídeo. Aqui abaixo do vídeo tem uma descrição sobre o vídeo. Nesta descrição, vocês encontram o link para o molde gratuito. Encontram o link para a página de vendas de moldes Dona Fada. E encontram também o link para a página de vendas de vestidos Dona Fada. Muito bem. Vamos pôr mãos à obra? E as peças que nós vamos usar são bem poucas. Nós vamos cortar a frente do tapa-fraudas, que nós vamos cortar uma vez no tecido dobrado. Em um dos tecidos apenas. A costa do tapa-fraudas, nós vamos cortar também no tecido dobrado. Também apenas uma vez em um dos tecidos. E vamos cortar a patinha que é cruzada uma vez em ambos os tecidos. Nós vamos dobrar os dois tecidos que nós vamos usar, alinhar a dobra. Agora, vamos colocar o nosso molde sobre os dois tecidos com muito cuidado. Nós vamos riscar esse molde todo. Depois de riscado, nós vamos alfinetar dessa maneira. E só depois de muito bem alfinetado, nós vamos recortar com cuidado, observando o risco que nós fizemos. Isso é importante para que na hora da gente costurar, ele fique perfeito. Além dessas peças, nós vamos cortar ainda os babados da calcinha, que são duas tiras cujas medidas estão no molde. Eu usei um bico de renda para fazer o acabamento dos babadinhos. É simples, você coloca o bico junto com o babado e passa o overlock. Depois, nós vamos dobrar para o lado de dentro e passar uma costura para segurar. Ele vai ficar dessa maneira. E, além dos babadinhos, nós vamos usar também viés para a perna das calcinhas. Pode ser o viés feito com o tecido que nós estamos usando ou o viés comprado pronto. E nós vamos começar a costura pela batinha. Para costurar essa batinha, não é difícil de fazer. Só precisa que nós tenhamos bastante atenção, que é para manter as distâncias na hora de costurar. Então, nós vamos abrir um dos tecidos. Está aqui um dos tecidos abertos, direito voltado para nós. Com a outra parte, direito com direito, ou seja, o avesso voltado para nós, nós vamos alinhar de forma perfeita. Nós cortamos junto, portanto, o alinhamento delas vai ser possível ser feito de maneira correta. Uma vez alinhadas as duas, nós vamos agora alfinetar com muito alfinete ao redor de todas as bordas que nós vamos costurar, ou seja, ao redor de tudo. E nós vamos costurar, depois de alfinetado, mantendo aberto um trecho neste local, que é por onde nós vamos virar para o direito toda a batinha. Não deixem aberto aqui, porque isso daqui será a parte da frente. Então, vamos deixar aberto neste local. Mas é importante que vocês alfinetem isso muito bem. Se tiverem algum receio, vocês alinhavem tudo antes, porque para costurar e nós obtermos um resultado bom, nós vamos ter que manter a mesma margem de costura. Então, ele deverá estar alfinetado direitinho, sem se mover, para a gente conseguir um resultado bom. Para manter a mesma margem de costura, a maneira mais simples é você alinhar a borda da costura com o pezinho. E vamos seguindo a costura, mantendo a borda alinhada ao pezinho. Para costurar essas curvas todas, façam isso com muita tranquilidade e muito devagar, que é para manter a mesma margem de costura e a costura ficar perfeita. Vamos, então, costurar. Com a batinha costurada, nós vamos, nas costuras curvas, fazer piques, decote e nas duas cavas. E nas costuras que são curvas para fora, nós vamos fazer piques tirando um pouco do tecido. Isso é fácil de fazer. Você dobra o tecido, segura acima da linha e corta. Nós fazemos isso nessas curvas, porque na hora de virar, fica muito tecido. Então, isso diminui um pouco a quantidade de tecido na curva e vai assentar melhor na hora da gente virar. Eu comecei a costura por aqui, fiz todo o trajeto e terminei a costura aqui. Então, nós estamos com um trecho aberto para virar. E para virar, nós vamos virar as alças uma a uma. Nós vamos virar uma, depois virar a outra, a outra e a outra. Esta é a maneira correta de virar quando nós temos várias alças. Eu costumo usar uma agulha de tricô para fazer essas viras. Então, eu coloco e vamos tirar a primeira alça. E agora nós viramos as outras duas alças, deixamos elas viradas para dentro. E já podemos puxar com cuidado para virar toda a bata. Estamos então com a bata virada. Agora, pela abertura, a gente coloca a agulha e vai ajeitando direitinho todas essas curvas. É só ir fazendo isso na bata toda. Coloca pelo furo e vai passando o que você já vai ajeitando. Vamos fazer isso e vamos passar a batinha. E agora, com a batinha toda já passada, o que nós vamos fazer é passar uma costurinha rente à margem de toda a bata. Com muito cuidado, com muita tranquilidade, porque são costuras curvas. E feito isso, a bata estará pronta e com dupla face. Um lado e outro podem ser usados. Terminada a costura que faremos ao redor, nós colocaremos botões de pressão nas duas pontas. Muito rápido, né, gente? Vamos começar a calcinha, então? E para fazer a calcinha é muito simples. Nós vamos pegar a parte das costas da calcinha, vamos franzir o babado que nós já fizemos, até que ele atinja a extensão necessária, e vamos costurar esse babado. Vocês vão encontrar no molde o local onde ele deve ser costurado. Sempre observando isso é importante, porque vocês podem querer aumentar ou diminuir o babado. O babado tem que ficar um centímetro para cima da perna da calça, porque nós vamos ainda ter que colocar aqui o viés. Então, ele não pode ficar de maneira que vai ficar preso depois no viés. Colocado esse primeiro babado, desta maneira que eu expliquei, nós vamos fazer o acabamento nele. Você pode colocar um viés, uma cianinha, eu optei por colocar uma fitinha de cetim. Então, eu vou costurar essa fitinha pelos dois lados, fazendo o acabamento do primeiro babado. E depois vou tirar a linha de franzir. O segundo babado, nós vamos colocar depois de feito o primeiro, de maneira que ele fique um centímetro em cima do primeiro babado. Então, nós vamos fazer a mesma coisa, vamos costurar esse babado aqui, e depois vamos fazer o mesmo acabamento com a fitinha de cetim. Estaremos com a parte das costas pronta, e colocaremos depois, então, a frente sobre a parte das costas. Costuramos os dois babados, fizemos o acabamento, tanto do babado de baixo, quanto do babado de cima. Nós vamos agora colocar a parte da frente da calcinha na parte das costas. Antes, porém, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Quando nós vamos fazer uma calcinha com babado, a única coisa que nós temos que observar, é que sobre o suficiente para que a gente faça o acabamento das pernas. E aqui em cima, se o molde é um molde como esse, que já vem com o tecido para a vira da canaleta do elástico, é necessário que o babado fique para baixo da canaleta. Feito isso, nós vamos colocar a parte da frente da calcinha sobre a parte das costas. Se estamos com o lado direito voltado para nós, vamos colocar o lado direito da frente voltado para o lado direito das costas. E vamos costurar as laterais. Vamos costurar um lado e vamos costurar o outro. Com isso feito, nós costuraremos a parte do fundilho, e iremos colocar o viés nas perninhas e fazer a dobra para o elástico aqui na cintura. Aqui estamos, então. Nós costuramos as laterais e o fundilho. O viés da perninha, nós colocamos o viés pelo lado direito do tecido. E agora, nós vamos virar e virar para fazer a canaleta. No encontro do viés, ao costurar, nós vamos virar a ponta para o lado de fora. Isso porque, na hora de nós virarmos para fazer a canaleta, ele vai ficar dessa maneira. Aqui está a abertura para passar o elástico. Facilita se a gente tiver que trocar o elástico, se ficar apertado ou ficar lá. Fizemos também a canaleta da cintura. Nós passamos o overlock e viramos. Costuramos sobre a primeira linha da fitinha de acabamento. Assim fica imperceptível. E agora, nós vamos terminar a outra perninha e colocar os elásticos. E estaremos com todo o nosso vestidinho pronto. Muito obrigada por assistirem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.